Chegou aqui na Celó, né? Falei até com o rapaz ali. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá, pessoal? O 1113 moderno, né? Desculpa, pessoal. O 1114, né? Então, quer dizer, caminhão vem do segmento. Esse aqui, tipo assim, ele é a modernidade do 1113, né? Então, tamo aí, ó. Falei até com o rapaz aí, ó. Tá vendo ele aí? Falei com ele e deixou até gravar. Então, tá aqui o seguinte. O 1113 83 em diante, igual depois até 86 foi o último. Depois 87 já veio o 1114. Ele saiu com esse tipo de rodagem aqui já. Já é roda de 10 furos, né? Tá aqui, tá. Aqui, ó. Também é roda de 10 furos. Embora o diferencial seja o mesmo, né? Que esse negócio de... Aqui o sistema de prisioneiro, né? Ele não é flutuante, igual do 1313, 1513. É esse sistema aqui de prisioneiro, né? Esse caminhão tá todo original, né? Pra quem sabe aí o... É 1113, 1313, 1513. Esses caminhões, todos eles, saíram de fábrica 4x2. O truque era adaptado. Então, vamos aqui. Vou mostrar essa parte da cabine. Como essa cabine aqui é mais moderna... 89. 89, aí, ó. Tá vendo? Ele falou. Então, esse aqui é o último que saiu do cara preto. Eu tô mostrando aqui pro pessoal a diferença, ó. Como é o seguinte. Como ele é o 89, a cabine mais moderna, vocês podem... O mais antigo, ele tem um... Um ressalto aqui, um desenho de uma janela aqui, né? A cabine mais moderna é isso aqui. Porque aqui é um reservatório de água. Pro... O Brukutu... Ô, senhor Alexandre, tudo bom, meu amigo? Aí, ó. Aí é o chefe da seló, hein? Pro Brukutu aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Dos esguiches d'água aí do para-brisa. Ele é cara preto original, de fato. Tá? É... Quer ver outra... O motor dele é o 352, mas é um motor mais moderno, tá, pessoal? Isso aí, pra quem conhece aí, se perguntar o mecânico. O 113 é original, a biela é grossa, é cinco anéis. Esse aqui, a biela é mais fina, é três anéis. Tá aqui, ó. Tá aí a frente dele, aí, e tal. Tá originalzinho, né? Tá aí. É... O que mais eu posso mostrar aqui, pra... Dele falar aqui. Então, vamos falar aqui. Ele já tinha uma potenciazinha a mais, tá, pessoal? O motor aqui, então... Isso aqui é o L1114. Como esses caminhões... Todos esses caminhões saíram... É... Quatro por dois de fábrica. Então, é o seguinte. A Mercedes usa a simbologia dela aqui, ó. 11... Isso aqui é a capacidade de carga. Isso aqui é bruto, tá, pessoal? É 11 toneladas aí. É... É a tara dele, mais a carga dele, né? O líquido. Então, o peso bruto total dele é pra 11 toneladas, né? Então, tá aqui, ó. É... Essa lanterninha aí, né? É tudo atrás do Mercedes. Mais antiga, é diferente, né? O que que eu posso falar? Eu já falei que essa cabine é muito boa. O painel dele já é o do moderno, né? Tá vendo aí, ó. O painel dele já é o painel de vinil. O volante dele não é mais original, não. O volante... Né? Então, tá aqui. Agora aqui eu vou falar aqui a diferença. O sistema da bateria aqui, ó. A caixa de bateria é mais pra fora, né? O outro mais antigo é colado lá no chassi. Tá vendo? Esse aqui tem um suporte aí, ó. Não vai dar pra mostrar direito. Ele sai pra fora, né? Ele é todo frear. Ele já é dois balões de ar, né? Aqui, ó. A válvula aqui da descarga. Rápida aqui, né? Já é aqui, né? O original, o mais antigo, é ali por debaixo da cabine. O compressor desse caminhão já é maior que o do outro, né? O compressor dele é de 95 milímetros. Do outro é 77. O que mais eu posso falar? A caixa de marcha dele também é diferente. As relações. Aí, né? É a caixinha mais moderna aí. O caminhão até anda mais, né? Sobe demais. Então, tá aí o sistema aí de... Como eu mostrei, do diferencial, né? Sistema aí de prisioneiro, né? O pessoal reclama, assim, fala assim... Ah, que o 11-13, 11-14, quebra muito a ponta de eixo, homem. Pessoal, quebra assim também não, tá? Eu fiquei cinco anos com o 11-13, nunca quebrei um semi-eixo. O 11-13 é assim, é igual Scania. É, o que manda é o motorista. Se é motorista, se começar a dar tranco, ou gravatear muito a embreagem aí, com certeza ele vai quebrar. Mas se você tiver cuidado aí, não quebra assim não. Então tá aí, ó. Dá o diferencial aí, né? O cardan aí, a cruzeta. Aí, dele, né? O 11-13, tá o chassi dele. O chassi dele é inteirão, né? Pra você ver. Eu tô olhando aqui, ó. Não tem marca de solda, de quebrado, né? De trito, nem nada, né? O chassi dele é inteiro. Do... Do... Do caminhão aqui, né? Tá aí, pá. Essa é a alongação do chassi, né? O chassi dele é original. Ele vem aqui, ó. Tá vendo? Ele vem mais ou menos até aqui, ó. Aqui sai o suporte aqui da lanterna e afiação. Então tá aí, né, pessoal? O vídeo aí do 11-14, né? O que que mais... Aí, ele vai sair, eu vou funcionar aí. Eu vou mostrar aí a zoadinha dele aí, pra vocês verem aí. Vai colocar lá? Não, não, não. Ah, não? Ah, eu pensei que isso ia funcionar. Ele é... Ele tá... Ele já é turbinado ou tá maçaricão? Maçaricão. Maçaricão. Ah, tá. Tá aí, eu vou mostrar. Aí, ó. Então é o seguinte. Dessa linha mais moderna do Mercedes, pra quem conhece de Mercedes. Isso aqui já é da cabine mais nova. O outro mais antigo, o puxador, é aqui. Aqui a maçanã. A maçanã aqui, dessa aqui é mais grossa, né? Do outro é mais fino. O... 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 A outra forração mais antiga. Não tem esse porta-treco. É um buraco aqui, né? Deixa eu ver o que que eu posso mostrar mais. É aqui o painelzão de vinil que eu falei. Esse painel aqui é muito lindo, rapaz. E tal. É... O que que eu posso ter? Tá lá o estacionário, ó. O maneco. O outro freio, ó. Olha, tem o freio, o guarda-chuva. Hum... O que que é? Tá aqui a cabine. Ali, ó. Aquela... A luz de cabine dele já é do mais moderno. Tem a opção aí, você abre a porta, ele acende. Então você fica ligado direto. Tá aqui, ó. Inteirão de cabineiro, ó. Tá vendo? As colunas dele aí, ó. Inteirão. É... Tem muito caminhão, assim, às vezes eu fico falando, assim, eu faço esses vídeos, pessoal, muita gente critica, mas eu falo assim, tem muito caminhão que é mais novo que ele e é bem judiado, né? Tipo assim. Assim, ó. Tá vendo as colunas desse caminhão aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele é originalzão, ó. Tá vendo, ó. Não tem podre aqui, ó. Tá vendo? As colunas aí, ó. Plaquetinha aí da cabine aí. E... É, ainda tem. Olha lá. E a gente tem que agradecer essa... Esse camarada aí que deu a oportunidade pra nós gravar aí. Um 1114. Aí, ó. Abre de novo aí, ó. Aí, ó. Fecha igual... Fecha igual porta de geladeira, hein. Aí, ó. Tá vendo? Gostei, rapaz. Meu amigo, muito obrigado aí. Nós temos que agradecer a ele. Ah, tá. Outra coisa que eu ia esquecendo de falar. O estepe no meio. Isso aqui era um charme, né, cara? Ele saia com o estepezinho aqui no meio. Os antigos, o estepe vinha ali atrás, né? Tinha meio que uma roda ali. Né? Esse aqui já é uma... Esse aqui é... Tá original, tá? Ele saia aqui com o estepe no meio, né? Do chassi. Então tá aí, rapaz. Então tá aí, né? Um 1114 aí. Essa feira aqui. E eu lembro, assim, de uma história aí do... Uma hora eu vou conversar com o cara. Que ele trabalhava com um caminhão desse. Ele era diferencial 48, né? E a caixa dele, acho que era piloto 16. O caminhão era muito bom. Antes, se não fosse um caminhão... E ele maçarica. Se fosse um caminhão turbinado bom, não andava com ele. Então tá aí, ó. O 1114.